Música Tamo junto pessoal nessa sexta-feira E sexta-feira é dia de eu visitar a horta do Sil Que é feirante Ele tem a horta dele, planta aqui alface roxo, repolho roxo, alface crespo Planta bastante coisinha aqui Nós vamos bater um papo com ele Ele e a família são feirantes e agricultores também Trabalham todo mundo junto, a esposa, os filhos Tá meio desfalcado o time hoje que um dos filhos não veio trabalhar Mas hoje nós vamos bater um papo com ele E mostrar como tá essa horta dele aqui Ele não só cultiva o que vende aqui Como também tem parceria com os outros agricultores aqui Que compram o produto deles pra vender pra feira Pra vender pra vocês Vamos lá trocar umas ideinha com ele hoje Aqui tá o mentor das coisas aqui o Sil Sil bom dia Bom dia mano Tava batendo papo com a dona Nina Ele vai colher bastante coisa Rapaz, mudando um pouquinho de assunto Tem tanta coisa pra falar Pegou uns alface de um quilo aqui Tá bonito, não tá Marcos? Esse porra Olha aí Rapaz Aí Qualidade Qualidade garantida Que grande, dona Nina Dona Nina, bom dia Bom dia Obrigado por me receber aqui na roça de vocês Hoje eu tô vendo a senhora colhendo alface Tem muito pra colher hoje Hoje graças a Deus tem um pouquinho Um pouquinho né Tem todos os alfaces Hoje eu colho todos A gente vai dar uma catada ali Os repolhos maiorzinho que tem Coentro Couve Graças a Deus Alface A nossa primeira colheita do ano é essa agora A primeira do ano do ano É porque a gente perdeu Duas remessas de plantado A gente perdeu né Por conta da chuva, da água A gente plantou, não veio A gente colheu, começou a colher alface A semana passada A semana passada É Então você vê também Nós tá em maio Isso Meio 5 Meio 5 Também veio Arrebentando a boca do balão né Rapaz, dona Nina do céu Esse aí Tem o que? Um quilo Um alface desse É pesado mesmo E todos tão grandes Não é só um ou outro não né É um ou outro que tá pequeno Olha Aí os que tá pequeno A gente pega um roxo Coloca dois alfaces Verde pequeno E um roxo no meio Põe assim e faz bacia A gente vê aquela bacia Bem bonita na feira Entendi Olha aí Pra não perder né Que o pessoal não vai querer os pequenos Aí acabou os pequenos Acabou os grandes Só tem os pequenos aí É Aqui hoje vocês vão colher Repolho O que tiver É Alface Vai colher tudo Repolho Alface eu vou colher Crespa Que é essa daqui Que você viu agora Liza Mimosa Escarola Chicória A gente tá plantando um pouco chicória Mas a gente tá plantando Que o pessoal pede bastante Certo É Rúcula hoje não tem Tem beterraba Tem couve Coentro Espinafre Olha aí Já dá pra Ajudar um pouquinho Já Ajuda bastante Pra quem tava pegando tudo fora A gente só tava tirando capim santo É Capim santo tem bastante aqui Capim santo tem A gente vai plantar mais É E capim santo é Pessoal compra na feira Pessoal compra e pessoal gosta É impressionante Eu também E a gente vende muita erva também A gente tá começando muita erva Poejo Erva de Santa Maria Hortelã Hortelã tem pra colher também? Não Hortelã a gente pega fora De erva a gente só tem capim santo mesmo A gente leva erva cidreira também Arruda A gente tá levando bastante erva O pessoal tá pedindo Agora mesmo a mulher mandou mensagem pedindo confrei Confrei E o que que é confrei? Não sei Ela falou que é um mato Dá muito no mato Ela falou Eu não sei qual que é O Sil sabe Mas aqui a gente não viu ainda O Sil trouxe pra mim Uma mulher plantou na feira Pra mim tomar pro estômago Ah Eu tô colocando no estômago Aí no pulmão Aí ela pegou e mandou pra mim tomar E melhorou? Eu tô tomando tanta coisa Que eu não sei te dizer o certo O que que foi que melhorou Eu sei que eu tô bem melhor Ah que bom Graças a Deus eu tô bem melhor Não E chazinho caseiro é bom Porque é meio natural né É a gente o pessoal pede muito alecrim também Alecrim também Alecrim quando eu e o Sil Nos dois problemas no coração A gente tá cansado Tá com falta de ar A gente toma um alecrim Olha É como se tirasse com a mão A falta de ar O cansaço Não Olha aí uma dica pro pessoal aí Olha a danina aí Já deu uma dica Quem tá sentindo cansaço aí É verdade É muito bom Toma um chazinho de alecrim É o chá ou come o alecrim mesmo? O chá O chá Você pega um talinho pequenininho assim Faz um copo e meio Ferveu você apaga e toma Eu tomo com açúcar Mas o pessoal toma sem açúcar Sem açúcar Mas como eu sou mais pro lado das coisas doces Aí eu tomo com açúcar Sil Tirando aqui o que a dona Nina falou Que vocês vão tirar aqui da roça O que você vai pegar por fora Tem bastante coisa ainda Fora, Marcos? Só tem mais salsa Almeirão Catalonia Catalonia É E o coentro aí o senhor já colheu quase tudo Coentro, já colheu quase tudo Eu vi ali que o Hoje graças a Deus tem bastante coisa Bom, isso aí senhor Eu vou acompanhar vocês no trabalho aqui hoje Ficar enchendo o saquinho um pouquinho né Que é bom Vamos junto Também Se o senhor colhe aqui Leva pro barracão Lava E já deixa tudo prontinho No esquema Pra barraca ou chega na barraca e ainda lava de novo Na barraca ainda tem que lavar né Tem que lavar Pra dar aquela finalizada Pra deixar frio pro cliente O cliente gostar né Não é E a verdura né senhor O cliente come com o olho né É que nem a dona Nina falou Vem aquele alfação grandão Bonitão O cara pega na hora Pega na hora Pega na hora né O cara pega na hora e olha o preço depois É verdade Aqui o trabalho é dividido O trabalho pesado fica com os homens A dona Nina faz o trabalho um pouco mais leve Que também nem é muito leve né senhor Aqui na roça trabalho leve não tem né É difícil né Sil vamos falar um pouquinho sobre esse alface aqui O senhor deixou na verdade Na verdade esse matinho aqui O senhor deixa porque já está próximo de colher né E é bom não mexer com o alface quando ele está grande já né É se mexer ele vai Ele estressa um pouco Aí queima as folhas do lado né Exatamente ele começa a queimar Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui plantar alface Era meio leigo né Como até hoje são um pouco Estamos aprendendo E aí o alface grande eu limpava os canteiros No outro dia senhor Começava a melar as partes de baixo Aí meu Colhi o alface Tinha que arrancar um monte de folha de baixo Que estava tudo queimado Eu falei pô O alface grandão Quando fui ver o negócio estava pequenininho Aí eu falei mano O que que eu estou errando É isso O alface grande não se mexe Deixa ele quieto Ah Marcos mas o mato está crescendo Está embaçando em volta Meu Se não conseguiu tirar quando é pequeno Deixa Deixa né senhor Melhor não mexer Melhor não mexer Ele as vezes segura um pouco Para crescer Segura Mas não vai perder não Ele vai vir em um tamanho médio E bom Vai vir os graudão Igual o senhor tirou do outro lado ali Mas ele vem Que vem bonito também O senhor Donarinho falou Que vai colher tudo isso aqui Ah hoje e amanhã a gente consegue colher Ah tá Tem hoje e amanhã né Eu estava conversando com ela Achei que era tudo Era hoje É muito né Sim quantas caixas de alface O senhor leva por feira Eu levo total Acho que mais Ao todo Mais sete caixas Mas por feira ou não É por feira Porque o senhor faz Acho que é três dias a feira É dois dias Dois dias É Dois dias Quantas caixas mesmo Ah umas seis ou sete caixas Mais seis ou sete caixas Por feira É porque tem crespa Tem mimosa Tem lisa né Ah tá Tem as variedades né É Americana Aí ao total Acho que mais sete caixas Eu vi ali que o senhor tem Americana plantar Pô é difícil achar Americana pra aqui É Pra que o pessoal não está plantando Ah sei lá É pro tempo né O tempo né É o tempo Porque aqui Aqui ela não vem bonita Não vem Meu eu lembro que eu adorava Plantar americana Aqui o pessoal não Não tem muito Não gosta muito É Tem muita pressão Americana não Se o repolho roxo o senhor Está colhendo Ainda não Ainda não Ele está começando a fechar agora É Tem uma previsão aí Porque eu quero mostrar A pressão do repolho roxo Repolho roxo é difícil Plantar por aqui É O pessoal não planta não Planta não É Acho que semana que vem Já começa a colher ele tá Ah boa Já está lá fechando Ótimo Aqui o senhor tem bastante capim santo plantado Tem um pouco né Tem né Eu queria que o senhor falasse pra mim Como é o seu manejo pro capim santo Capim santo você planta Pode deixar ele ali Que ele dá sozinho Ou não Tem todo um cuidado aí É Eu jogo um adubo né Joga um adubinho no pé dele Joga um adubinho Joga o que Pra crescimento É o 2515 Qual que é É o 2515 2515 É E aí E deixa ele só limpar né Não deixar no mato Quantos cortes o senhor dá nele Nenhum pé só Ah dá bastante Bastante Dá aí dá pra você colher Dá uns Cinco Seis cortes Rapaz Quase mais que nós Dá Esse aqui já vai no terceiro Ó Como é que tá Bonito aí né É aqui ó Ele tem um esquema Que ele planta aqui no pé da roça dele Tá vendo Pézinho da roça É bom né Que não ocupa espaço nenhum É E a dona Nina Falou que a procura é grande na feira É Olha aí Nessa época agora É exatamente Tirou da minha boca Se eu queria falar Nessa época do ano Capim Santo É bem procurado Porque o pessoal Muda o tempo Fica gripado né A gripe é Se tá contando aí Ou só tá Colhendo Só colhendo Só colhendo Aí conta quando Só encaixotar né É Aqui ó Os bichão aqui ó Rapaz Olha o tamanho dessa face Aqui ó Faz um caba só Começoazinho Muita não A mimosa Mimosa tá grande Americana que o senhor falou Tá cabeça fechada Tá com um pouquinho de mato Mas ela tá fechadinha Olha o tamanho Isso aqui Tem um canteirinho De Alface americana E Mimosa também Aqui ó Bastante Aqui no fundo Da roça dele Ele vai Escalonando E repondo As verduras Aqui tem uma plantaçãozinha De beterraba Aqui Tem a selga dele Bem novinha Pelo jeito Acabou de plantar Eu vou ficando por aqui Quero mandar um abraço Pro Carlos Ele é de Perdizes No interior de São Paulo Um abraço também Pro Ruseres Que é conhecido como Tubo O agricultor Tubo Tubo Tamo junto Abraço dado aí Meu queridão Tamo junto Convido vocês A seguir nosso Instagram Arrobo Agro Nosso Nosso Facebook também Tem nossa página Lá no Facebook Entra lá na página Dá um curtir Na nossa página Automaticamente Você vai tá seguindo nós Toda novidade Que sair aqui Tudo quanto é coisa Que eu tiver Pra postar Vocês já vão ser O primeiro a saber lá Beleza Tamo junto Aqui ó Na roça É o que eu falo Onde tudo acontece Tamo junto Gente Tamo junto Um abração a todos Quase caí aqui Rampai